E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Mas dessa vez as questões não se vai ser dissertativa, pois pata no rap tem que ter justificativa. Tem que ter justificativa, J.C. não me incomoda, deixa que esse beat drova. E você falou que é prova, olha só como cê perde, sua rima é amadora. Quer prova, o aluno nota 7 ao terror da professora. Essa é tão clichê quanto a do conteúdo, que já tem 4 anos nas batalhas que eu escuto. Mas na humildade você não comove, eu tô fazendo pivê numa nave tirando a prova dos 9. Tá tirando a prova dos 9, mas é a prova de bala. Quando tem 4, cê prova que é um X9, aí que vai passar. Essa é a ocasião, que cê batalha de sangue, eu tô pronto pra agressão. Sabe por que agora? Eu já concordo, adotou. Rap que é mais pesado, por isso que eu não te escordo. Eu tô na bordo, eu já concordo. X-OB paulistana na sua mente, o JP só pinta e bordo. Tô visitando, adotou. Agora que o WM já chega no pitch, ele pega e te decola. Cê fala sobre a porta da hora, né irmão? Vem bem, vem bem, vem bem, meu bem. É o WM, abordei a missão. Eu vou lá, missão, mas eu faço o chão. Você começou copiando o flow. Nem bem, nem bem, a guardar a missão, missão. Mandei, mandei o seu corpo pro caixão. Mandei, mandei o seu corpo pro caixão. Mas eu fico aqui fazendo, meu freestyle, né irmão. Né rima, é gol, eu guio. Eu rimo e é essas vidas. Caixa virada pra baixo, vira e o W ressuscita. A intenção sempre é boa, mano. Fazer rima nunca pronta e nunca ator. Eu chego junto e a barata tonta. Vai voltar tranquilo que meus arsos valem ouro. Agora eu de misturo, eu de amassar esse besouro. Não arruma nada que meu verso não te ataca. Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica. E acabam com a barata no pique da bomba atômica. No pique da bomba atômica nada. Barata fraca igual você, morre na chinelada. Mas é gostão, vai voltar junto de quebrada. Vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo. E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo. Que eu sei, então não corre não. Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedrotadora. Amedrontadora, eu sou a barata voadora. Você não precisa. Se eu for barato de boca, se eu for, se eu chego, você corra. Demorou, parceiro, mas eu faço de R a B. Pedir o terceiro, não vai ter pra onde cê correr. Se a barata voadora, só lamento. Tomou uma voadora, sai voando daqui, que ainda dá tempo. Não dá tempo de correr. Porque meu parceiro, esse é meu rolê. Agora o bagulho é louco, é matar ou é morrer. Eu sou a barata voadora, vou ir pra cima de você. Então vem pra cima de mim, pra eu ter a chinela na mão. E não vai arrumar nada. Listei, risca, macrão. Aê parceiro, mas não é o seguinte aqui. Cê pode ir pra cima que nós cê é o style free. Cê não é o style free. Seu problema era cadê dedo. Palma, seu amigo, eu me assava clara. Pode vir você em toda a sua gangue. Que você tá batendo de frente. É o rei do sangue. Mano hoje que vai jorra sangue. Vou acabar com o trigo e só de cacau roubando a roda. Não, 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 não. É o ritmo na rima, então não pode mandar rima. É o ritmo na rima. Eu tenho disciplina aí, meu mano, esse é o clima. Eu deixo o seu quiser. Cê vai ficar frustrado. Você vai assistir minha vitória aí debaixo. Essa é uma parada. Vai se fuder. Você não é o que dança. Cê não vai lá derrubir. É o malu na varal. É você se fuder. É só eu te olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada. Vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado. Você é o arrombado. Vai tomar no culo. É só você que é babeslado. Vai tomar no seu culo. Vai pro puto do poço. Aí você que tá ali que você pia o puto no bolso. Ah, coitado. Quer que eu pague o seu Uber também, meu aliado? Você tá ligado de você, né, cria? Pula também. Só que uns inventam, outros copiam. Não, não. Você foi o primeiro. Sem maldade você é rima pro dinheiro. Não pago um pernão. Cê tá fudido. Não valoriza o que faz. Deve pra cada um. É o remunerado pro dinheiro. Tá de brincadeira. Cê acha que esse gratidão tá enchendo minha geladeira? Tem vamo porra, rapaz. É vamo pro dinheiro. Tem dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar. Então vai na missão. Cê enche a geladeira, eu encho o coração. Sabe por que que eu subo fomento? Eu passo morre com fome. Garanto que eu morro só. Cê não vai morrer com fome, eu tô Johnny MC. Se eu existir, você vai continuar a ti. Porque cê sabe como é que esse bagulho é assim. Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Bota o medo que você parte. Você pensa realmente que você é um adversário forte. A verdade é nu e crua. Todas batalhas cê tem. Eu vou trabalhar com fome. Eu vou jogar com fome. Fome, não bebe aí, cê dá falha. Esses são os seus quesitos pra vir ganhar batalha. Por isso que você perde ajuda. O meu quesito pra ganhar batalha é eleitura. O que a gente estuda? É eleitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado. Não ganha nada nesse improvisado. Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência. Não pago de favela. Eu fico quieto, pois ela tá na licença. É isso aí. Foi mal, rapaziada. Depois dessa eu tive que rir. Tá de marola. Nunca pisou na favela, nem faltar, nem pôs jogar bola. Cê falou bem, vai. Não é competente. Tive que rir. Vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Aê! O seu estrago, enquanto eu fazia cima da boca, já nasceu outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Tinha um no céu da boca. Agora vai ter seis. Agora vai ter seis? A ideia é louca. Espalha de fagulho, o que você gosta na boca. Meu mano, calma não e louqueza. Eu quero ver depois o otário. Não tem essas duas cabeças. Parei de dente de boca. Essa que é improvisada. É o que tem na boca. Você que coloca mais parada. Tá ligado. Dentro da sua casa, você vem amassado. Eu vou puxar um grito no meu despeito. Levanta a mão aí, desse jeitão. Vence, 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 vence. Eu não apoio o Bolsonaro, porque ele apoio o Murilo. Mata esse cara no duque. Mata esse cara no duque. Eu errei. Rap é droga na minha feira. Aonde que cês tão? Apoio é o dia. Apoio é o dia. Também. Te matou agora de rima que eu sou um orelha. Quem repete duas rimas? Pode crer. Amorão. Repete a rima da batalha de trigo. A batalha de trigo é igual. Eu vou perder. Mas eu sei que cada um que orou. Acreditou. Quando eu tava no carro frustrado. Nenhuma câmera me filmou. Mas eu movei. Eu falo coisas que eu não falava. Hoje eu vivo de rima. Inclusive a que você suava. Pode ser. Mas quem falou comigo, falou com o infectador. Porque eu tô sempre do seu lado. Te estendendo a mão, a calenta na dor. Então não fale assim comigo Mas eu te falo que eu vou alto No quarto eu te abraço com o amigo Mas te mato em cima do cara É o rame de todos Quando eu fiz um round Você é espectador, é a mesma vida Os dois me olha, os dois me aplaude Essa parada Você sabe de improvisação Você não cabe Arranquei somente o coração Eu não leio comentário Eu não escuto o aplauso Tudo que eu penso, mano É encontrar os meus causos Na verdade eu não sou interditado É meu mano, você é diferente Na verdade eles se aplaudem de casa Eu te olho e abraço e me prende Eu também vou te aplaudir Eu te amo, curi Eu não preciso falar isso Pra eles olhar E eles poderem me aplaudir Claro que eu rimo pros haters Tá ligado que eu vou até amanhã Vocês são combustíveis Vocês são tão importantes quanto os fãs Por isso que a gente não consegue Atacar um ao outro nesse mundo e eles pronto Eles não entendem que agora A gente torce tensos nesse desengosto Eu não rimo para você Eu rimo pra movimenta a vista Pra melhorar o problema desse mundo Eu rimo para os haters racistas Uma salva de palmas Uma salva de palmas